Mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 17 de 6 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Felicidade e esperança. Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje transmitir-vos esta mensagem para que compreendam que as coisas nem sempre acontecem quando e como querem, mas acontecem quando e como tem que acontecer. Não queiram apressar ou adiar as coisas, porque há um tempo certo para cada coisa. Lembrem para a vossa intuição, pois ela vos guiará ao longo da vossa jornada. Não a ignorem. Vocês são luz, por isso ilumine o mundo com a vossa luz interna. Não permitam ninguém vos dizer quem é que têm que ser ou o que é que têm que fazer, porque vocês devem ser vocês próprios, independentemente do que os outros pensem sobre vós. O mais importante é se manterem fiéis à vossa essência. Compreendo que as coisas nem sempre sejam fáceis aí na matéria, mas vocês devem ser fortes e corajosos e não permitir que o vosso ego, medo, raiva, etc. vos dominem, porque eles só vos prejudicam. Deixem a vossa alma vos guiar para o caminho certo. Foquem-se na vossa jornada, porque se estiverem focados na jornada dos outros, não irão a lado nenhum. Tenham cuidado para não caírem em armadilhas. Muitas vezes caem e nem se apercebem. O hábito de reclamar e outros hábitos negativos são armadilhas do vosso ego, por isso substituam todos os vossos hábitos negativos por hábitos positivos. Todos, incluindo vocês, merecem ser felizes. A felicidade é um status de espírito e não um status social ou algo assim. Por isso não a procurem no exterior, procurem assim dentro de vós. Tentem viver com leveza, simplicidade e praticidade para terem paz interior e consequentemente serem felizes. Sonhem alto e vão atrás dos vossos sonhos para serem verdadeiramente felizes. Não abandonem, deixem de lado, desacreditem nos vossos sonhos ou nos de alguém. Ajudem os vossos irmãos a serem felizes também. Quando ajudam alguém a ser feliz, estão a construir a vossa própria felicidade. Amem incondicionalmente e sejam canais de amor. Emanem amor para o mundo, porque se o amor chegar até às pessoas, elas terão mais paz e felicidade. A vida prega-vos partidas e vocês devem de aprender a lidar com elas, porque elas são para o vosso bem, mesmo que às vezes não pareçam. Não sigam o caminho que a multidão está a seguir, porque se o seguirem irão-se perder. Cada um tem um caminho único e diferente, por isso encontrem ou construam o vosso próprio caminho para chegarem de onde devem chegar e realizarem a vossa missão de vida. A esperança é a última a morrer, por isso não percam a esperança. A esperança é a convicção não só de que Deus e o mundo espiritual existem, como também as leis universais existem e por existirem e estarem constantemente a atuar, é que o que acontecerá no futuro será o certo e terá um propósito maior. Sentir esperança não é acreditar em fantasias e ilusões, mas sim é ter consciência da realidade. Quem não sinta esperança desespera-se facilmente nos momentos difíceis, enquanto que quem é esperançoso consegue lidar da melhor maneira com aquilo que acontece. Não queiram fazer tudo num dia só. A vossa jornada aí na Terra tem um determinado tempo e esse tempo é o suficiente para realizar a vossa missão de vida e tudo aquilo que é necessário. A vida tem as suas alegrias e tristezas, mas isso faz parte da vossa evolução espiritual. Vocês têm que passar por todo o tipo de experiências para evoluírem. Sejam humildes e agradeçam por tudo ao Pai. Se ele não seria ninguém nem teria nada. Vocês são luz, por isso não deixem a escuridão entrar dentro de vós e vos corromper, mas sim enviem luz para ela para transmutarem-na e assim ela se tornar luz. Não mintam nem omitam nada a ninguém, nem compactuem com mentira ou omissão, porque elas são contra as leis divinas. Se agirem de acordo com as leis, tudo correrá da melhor forma possível. Mas se agirem contra elas, irão colher as consequências do vosso erro, para aprenderem a agir em harmonia com o todo. Sejam os vossos melhores amigos em vez de serem vossos inimigos. Não se julguem, critiquem ou culpem, nem façam isso aos outros, porque todos, incluindo vocês, são espíritos em evolução. Ninguém é perfeito. Vocês devem a de tentar se tornar uma versão melhor de vós próprios a cada dia e também ajudar os outros a se melhorar. Cuidem de vós para terem a capacidade de ajudar e cuidar dos outros. Pensem em vós e também nos demais. Tudo bem que praticarem retornará a vós de uma maneira ou de outra. A vida na matéria é breve e passageira, por isso aproveitem-na da melhor maneira. Não a desperdicem através dos vícios, excessos ou o que quer que seja, porque se a desperdiçarem, mais cedo ou mais tarde se arrependerão de terem feito isso. Não desanimem quando as coisas não correrem como esperam, porque tudo acontece como tem que acontecer. Muitas vezes vocês acham que não são o suficiente, não têm potencial, etc. Mas isso não é verdade. Vocês têm um potencial ilimitado dentro de vós. Só têm é que despertá-lo e usá-lo da forma correta. Vocês nem sempre dispõem dos meios e do conhecimento para fazerem isso. Portanto, procurem sobre autoconhecimento e espiritualidade para saberem como despertar e usar o vosso potencial. O perdão é essencial. Sem perdão não há paz interior e consciência tranquila e, consequentemente, não há felicidade. Por isso, perdoem mais e peçam mais vezes perdão. Não permitam ninguém dominar a vossa vida ou decidir por vós, porque quem vive a vossa vida são vocês e não eles. Assumam o comando da vossa vida e escolham o melhor para vós. Escolham ser felizes. Não permitam a tristeza e o desânimo tomarem conta de vós, porque se permitirem, queiram numa espiral de medo, angústia e desespero e assim tornar-se-ão depressivos. E isso é algo grave. Saibam que tudo passa e que não há bem que sempre perdure nem mal que perdure. Continue em frente na vossa jornada, mesmo quando aparecerem obstáculos e adversidades no vosso caminho, porque vocês são capazes de ultrapassar tudo, já que têm um potencial ilimitado e o Senhor vos ampara. Deus não vos colocaria numa situação com a qual não conseguissem lidar. Ajudem os vossos irmãos a sentirem esperança. Para lhes ajudarem, falem-lhes de Deus e da espiritualidade, porque só Deus e a espiritualidade podem lhes dar a eles e a vocês a ajuda, as respostas e as orientações que necessitam. Não queiram prejudicar nem prejudiquem ninguém, porque se fizerem isso irão colher sérias consequências para aprenderem com os vossos erros e assim se corrigirem. Pratiquem o bem e quando o praticarem, lembrem-se que ao intencionarem e fazerem o bem, atraem o bem. Quando se sentirem desesperançados, orem, para que através da oração se conectem ou fortaleçam a vossa conexão com Deus e os amigos espirituais e assim eles vos transmitam bons fluidos energéticos e ajudem a sentir esperança. Quando se sentirem cansados e sem forças, façam uma pausa para ganharem forças e recuperarem o fogo e assim conseguirem continuar em frente. Fazer uma pausa é diferente de desistir, por isso sempre que for necessário, façam pausas. Não tenham expectativas quanto a nada nem ninguém, porque as expectativas geram desilusões e frustração. Aceitem os outros tal como eles são e aceitem-se também tal como são, para estarem bem com vós próprios e de bem com a vida e assim serem felizes. Nem sempre o que os outros dizem é o melhor para vós. Às vezes os outros não dão bons conselhos e, para além disso, aquilo que serve para eles pode não servir para vós, já que cada um é único e diferente e tem necessidades diferentes. Procurem o que é indicado para vós e façam aquilo que o vosso coração sente que deve de fazer, em vez de irem atrás do que a vossa mente diz. Todos são diferentes, logo uma coisa é boa para uns e prejudicial para outros. Quando sentirem que não são capazes de fazer algo ou que algo ultrapassa os vossos limites, lembrem-se que há um enorme Criador que cuida de tudo e de todos e que tudo sabe e tudo pode. Façam a vossa parte, deixem ele fazer a sua e confiem para tudo correr da melhor maneira. Sintam-se merecedores daquilo que é bom. Se não se sentirem merecedores, irão repelir as bênçãos que o Universo tem para vos dar. Voltem-se para dentro de vós e curem-se interiormente. Libertem-se de crenças limitantes e memórias negativas. Perdoem-se e perdoem os outros e desenvolvem o vosso amor próprio para conseguirem se sentir merecedores e dessa forma receberem as bênçãos destinadas a vós. Sintam-se esperança porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Quando a chuva passar, o sol brilhará novamente sobre vós. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon